Salve, rapaziada! Olha só, estamos aqui para falar desse jogo aí, desse 0x0, em que acabou faltando energia, né? Essa analogia pode ser usada não só para a partida em si, né? O problema da luz do estádio, mas como para outras coisas também, né? Mas vamos lá, vamos falar desse jogo. Eu acho que acaba tropeçando, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de negociação. Quando você perde um ponto aqui, você tem que ganhar outro ali. Quando você perde um ali, você tem que ganhar outro aqui. E assim vai, né? No último vídeo eu lamentei pra caramba a oportunidade que a gente tinha de abrir vantagem em relação aos nossos rivais. Para poder jogar as Copas com mais tranquilidade, poder poupar no Campeonato Brasileiro com mais tranquilidade, com menos ansiedade, com menos pressão. Muita gente não entendeu a ideia do vídeo, falou um monte de groselha, mas cara, eu acho que eu estou certo. Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem deixado algumas oportunidades para lá. A boa notícia é que a gente ainda é líder e tem duas rodadas pela frente com jogos teoricamente mais tranquilos. Cuiabá e América Mineiro dá de repente para recuperar as oportunidades que a gente perdeu. Só que agora, quando a gente olha para a tabela, o Corinthians já está na nossa bota com um ponto de diferença. Aí o Atlético já está com dois. E cara, você olha, tem Fluminense, tem Furacão, tem o próprio Internacional aí que se ganhar vai a 28, fica a dois pontos do Palmeiras. Então com mais times perto de você, a chance de você perder a liderança acaba sendo maior. Tudo bem que assim, não muda muita coisa. Você não precisa ser líder exatamente agora. Você tem que ficar por ali e dar uma arrancada final e tentar buscar o título. Mas eu acho, o que eu lamento é o seguinte. A gente podia estar já com uma distância grande para poder olhar para as outras competições com mais calma. Eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de jogar o campeonato brasileiro. E quando o Palmeiras inicia uma temporada, eu gostaria de ser campeão da porra toda. Ainda que eu sei que não é possível. Ainda que eu sei que é difícil. Ainda que eu sei que o elenco é curto. Ainda que eu sei de todas as dificuldades. Isso nunca é deixado de lado. Mas eu como torcedor, torço para ser campeão de tudo. Então se é para ser campeão de tudo, precisa jogar mais no brasileiro, precisa ganhar mais pontos e tudo bem. Claro que uma coisa é teoria, a outra coisa é a prática. E eu acho, sinceramente, que o Palmeiras não tem nenhum problema. Quando a gente olha para o nosso time, o Palmeiras não é mal treinado, não apresenta falhas constantes, não apresenta problemas que você olha e fala Porra, isso aqui é fruto de uma gestão ruim, de um esquema tático que não funciona. Não é. Eu acho que a gente vem deixando pontos pelo caminho justamente porque, muitas vezes, quando a gente precisa do nosso time em reserva, quando a gente precisa, de repente, de uma situação diferente que venha do banco, a gente acaba não tendo. Porque existem alguns jogadores que não estão conseguindo render muita coisa. Por exemplo, hoje o Abel mesclou o time. O que vocês acharam da partida do Wesley, por exemplo? O Wesley, que há temporadas atrás era um cara titular, hoje entra e não consegue acertar nada. O que vocês acharam do Breno Lopes saindo na cara do gol e perdendo um gol feito? A gente pode lembrar do gol perdido pelo Navarro. São coisas que, dentro de um campeonato brasileiro, acabam custando caro. O campeonato brasileiro não aceita esse tipo de desaforo. Mas, enfim, a boa notícia. Estamos na liderança e beleza. Eu acho que hoje acabou tendo esse tropeço justamente pelas rodadas passadas e porque, quando a gente olha para o Fortaleza, é difícil entender o Fortaleza ser o último do campeonato. Por quê? Se tem um elenco bom, se tem uma gestão boa, se tem uma infraestrutura boa, se vinha tendo resultados bons. Por que o Fortaleza é o último nesse campeonato? Bom, porque está sendo incompetente, porque está sendo ineficiente. Só tem duas vitórias. Mas não é um time ruim. Não é um time ruim. Eu acho que se o Palmeiras tivesse vencido o Havaí e o Atlético reserva dentro de casa, o empate hoje, sinceramente, não acharia péssimo resultado. Mas, pelo fato de a gente não ter conseguido os resultados lá atrás, eu acho que o empate hoje é um tropecinho. O Luca fica meio bravo quando o Palmeiras dá essas mancadas. Então, a produção vai pegar ele aqui. Manda um tchau para a rapaziada. A produção vai pegar ele aqui para a gente continuar falando da partida. Que foi uma partida um pouco estranha. A gente começou dormindo mais uma vez. E o Palmeiras, eu acho que, de oito jogos, dos oito últimos jogos, pelo menos cinco saiu atrás do placar. É bastante coisa. E é difícil. É sempre muito mais difícil você correr atrás do adversário, precisar virar e tudo mais. E hoje sairia atrás. Não fosse a atuação do VAR. Foi uma mão besta ali que o jogador do Fortaleza colocou. Mas, se não pegar na mão, ele não consegue continuar aquela jogada. Era lance para marcar no campo. Era lance muito fácil de você ver. Se você é um juiz, um bandeira, você tem que ver. Aquela porra do que toca de mão. Não viram, deixaram para o VAR. O VAR acertou. Mas o Palmeiras começou dormindo. Marcação, a zaga batendo cabeça. Acho que até o Everton demorou para ir para aquela bola. O time começou muito sonolento. Ganhou uma nova chance de acordar na partida. Mas foi acordar mesmo lá pelos 20 minutos. Quando conseguiu equilibrar o jogo. Ter mais posse de bola. Conseguiu atacar um pouco mais o Fortaleza. Teve uma grande chance no primeiro tempo com o Rony. Que eu acho que bateu bem. A bola ia no contrapé do Fernando Miguel. O zagueiro acabou bloqueando. E foi para escanteio. Ali foi uma boa oportunidade. Um Palmeiras que atacou bastante pela direita. Ao contrário do que acontece sempre. Quase sempre ataca pela esquerda. Hoje usou o Marcos Rocha. Inclusive muitas vezes o Marcos Rocha subia. Porque o Dudu entrava na área. Ficava quase uma linha de 4 no ataque. E o Marcos Rocha tendo espaço para fazer essa ultrapassagem. Mas não foi suficiente para a gente abrir o placar. A gente quase toma um gol no final. A merda do Luan. Errou o bote. E o Everton apareceu bem para salvar a gente. Inclusive a partida é tenebrosa do Luan. Muito ruim. Eu acho que ele voltou muito mal dessa lesão. Está difícil. Hoje ele deu pelo menos uns 3 sustos. E eu acho que o Luan ao lado do Wesley. Foram os piores do primeiro tempo. E para falar bem de alguém. Eu gostei do Zé. Firme na marcação. E tentando articular o meio campo. Tentando entrar na entrelinha. Tentando participar de algum jeito. Ajudar ali na frente. Gostei da partida do Zé. O segundo tempo começa. Num corte meia bomba de novo do Luan. Um cabeceio perigoso do Fortaleza. A gente quase tomou o gol. E depois a gente quase fez de novo. Com o Zé Rafael no escanteio. E depois o Wesley batendo. Ainda teve a chance claríssima do Breno Lopes. Que ocasionou a lesão do Rony. E tem uma péssima notícia para vocês. Lesão de coxa. Como pareceu ser ali. Mesmo sendo uma lesão leve. É pelo menos uma semaninha. Duvido muito que o Rony jogue quinta-feira. O Navarro também não é opção. O Verón eu não sei o que acontece com esse pé dele. Se ele vai recuperar ou não. Então a gente tem um problema sério para o nosso ataque na quinta-feira. Ou é usar o Breno Lopes centralizado. Ou é o Veiga de falso 9. Mas é um problema. O Rony eu acho muito difícil. Que ele jogue. O Rony que hoje correu para caramba de novo. Brigou para caramba. Deu esse presente para o Breno Lopes. E ele saiu na cara do goleiro. E não conseguiu fazer o gol. Mas você sabe o que é engraçado? Que assim. O jogo acabou tendo pelo menos. Mais uns 5 minutos para jogar. E dentro desses 5 minutos. Poderia acontecer qualquer coisa. Inclusive nada. Porque estava um jogo muito vivo. O gramado uma bosta. Cheio de buraco. Todo mundo escorregando. E todo mundo errando muito. Então estava um jogo muito vivo. Você olhava o jogo. Você não sabia quem era o primeiro. Quem era o último. Porque estava muito parelho. E muito ruim. Tecnicamente. Então cara. Eu não sei se esses 5 minutos. O Palmeiras poderia fazer um gol. O Fortaleza poderia fazer um gol. Podia acabar 0x0 também. Podia acontecer tudo. Inclusive nada. Porque era um jogo estranho. Foi um jogo muito louco. E sei lá cara. O empate. Pelo menos ele mantém a gente. A um ponto de distância dos outros. Ninguém iguala a nossa pontuação. Nessa rodada. Mas eu acho que dentro do campeonato brasileiro. É claro que assim. Não vai manter aquela intensidade da Libertadores. Não vai conseguir manter. O brasileiro. É um campeonato muito longo. Numa Copa. Num torneio de mata-mata. Você consegue fazer jogos mais intensos. Porque você sabe que são ali 180 minutos. E quando você joga em casa. Principalmente. São 90 minutos. Para você meio que encaminhar uma parada. Então. É claro que não dá para ter essa intensidade sempre. Mas também não pode entrar dormindo sempre. O Palmeiras precisa pelo menos entrar um pouquinho mais ligado. Nos jogos aí. E agora. Como eu falei. Tem mais duas rodadas pela frente. Onde pode conquistar essa tão sonhada folga. Se a gente olhar para os nossos rivais. Eles vão ter jogos mais complicados que o nosso. Espero que o Palmeiras volte aí a vencer. Já são três rodadas em que a gente não consegue vencer no campeonato. Isso é fundamental para continuar na ponta. É fundamental para buscar esse título. Eu quero muito ser campeão brasileiro. Não sei vocês. Mas eu abriria a mão até da Copa do Brasil. Para ser campeão brasileiro. Enfim. Deixa seu comentário aí. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E fui.